Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio Isaac Fragalira, ele que é presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme, bom dia ouvintes da Notícias Agrícolas, tudo bem com todo mundo por aí? Antônio, os trabalhos de colheita estão bastante adiantados aí na região, conta pra gente como do município. Ah, com certeza, o tempo está correndo bem, né, que nessa época agora não chove, né, então a colheita está indo bem, eu calculo assim que uns 70% já devem estar colhidos no município, né, na região também, devido ao avançado já o tempo aí, né, já estamos nos últimos dias de junho aí, né, mas a colheita está indo bem e a produção também está boa, graças a Deus, né, foi, na região aqui choveu bem, né, e tivemos uns probleminhas em algumas áreas com cigarrinha de milho, tivemos uns probleminhas, né, como eu falei anteriormente que nós estávamos temendo muito a cigarrinha, né, e então, assim, deu um problema mais sério, numa variedade mais suscetível, né, mas as outras resistiram bem, então, a colheita vai ser boa. E aí, Antônio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em março, né, no começo do desenvolvimento dessa safra, e o senhor já destacava essa boa expectativa pra colheita nesse ano, como é que estão esses sentimentos, essa média de produtividade e aquela boa perspectiva, então, vai se confirmando com a colheita avançando? Então, é, você sabe que também o milho, a produção do milho vai muito do, da adubação que o produtor faz, né, porque o milho, o milho é uma, é uma planta que responde muito à adubação, né, quanto mais você jogar de nitrogênio, né, potássio, ele vai responder, mas o pessoal, o pessoal, é, adubou bem, né, até porque o preço agora tá, tá compensativo também, né, então o pessoal tá, tá adubando melhor, então hoje nós temos aí uma solução muito boa aí, né, estamos colhendo em torno de 150 sacos por hectare aí, 130, 150 sacos aí, uma produção muito boa, alguma coisa acima disso pra quem realmente adubou bastante, mas a média aí em torno, fica em torno de 130 e 150 sacos, né, porque é uma produção boa, né. E Antônio, olhando pro mercado, como é que avançaram as vendas dessa safra, o produtor já vendeu boa parte dessa produção, os preços estão bons, como é que tá a comercialização até aqui? Pois é, rapaz, é, muita gente vendeu no início um pouco e tal, aí o milho chegou ali perto dos 70 reais, muita gente achando que como é, a produção brasileira seria, e a menor, muita gente não vendeu, né, segurou achando que ia melhorar, e infelizmente o preço foi cair, né, então hoje nós temos aí um preço aí de 60 reais, né, em torno disso aí, né, sendo que não, decepcionou um pouquinho os produtores, né, que tiravam em torno de 70, um pouquinho mais de 70, e deu essa queda, inclusive na soja também, né, foi bastante frustrante aí, né, o produtor deixou de vender soja a 180 aí, 190 reais, e hoje nós temos aqui, né, está sendo comercializado soja aí a 160 reais, né, que baixou bastante, então o produtor segurou, estamos tendo um probleminha também de armazenagem, né, que muita gente não vendeu seu soja, segurou, como eu falei agora, por causa do preço, e aí o silo se encontra ainda com soja armazenado, né, e já temos então armazendo aí jogando milho a céu aberto já, né, por causa, realmente por causa disso, né, dos filhos estarem ocupados com soja ainda da safra passada, né. E Antônio, nessa questão do milho a céu aberto, quais são os riscos de deixar esse milho armazenado a céu aberto, ele pode ir perdendo qualidade com o tempo? Não, por enquanto, assim, enquanto não chove, né, que agora a perspectiva de chuva agora só em um setor, né, então fica tranquilo, agora não impede nada, né, o perigo é se chegar, o tempo virar e vir alguma chuva aí, mas eu acho que não, então se tirar esse milho aqui, se realmente tirar esse milho até mês de agosto aí, não vai ter problema nenhum, não. E aí, Antônio, só pra gente encerrar olhando um pouquinho pra frente, como é que está a preparação pra próxima safra de soja 22-23, a busca por insumos, preparação, planejamento, como é que está esse sentido por aí? É, temos mais esse problema pela frente aí, né, você sabe que os insumos subiram demais, os defensivos, né, a dúvida principalmente triplicou de preço, né, e inclusive a gente está numa briga aí, né, com a ProSoja aí, com o Famato, pra ver se essas indústrias da dúvida aí baixam esse preço, né, porque a gente está achando até que virou um cartelo isso aí, né, porque não precisava subir dessa quantia, né, os nossos produtos de dois anos pra cá apenas dobraram de preço, né, e os insumos triplicaram, né, então o preço dos produtos, dos nossos produtos não estão acompanhando, né, inclusive o maquinário, né, defensivo, maquinário aí, né, implementos aí, tudo triplicou de preço, né, então nós temos enfrentado esse problema aí, muita gente, quem comprou adubo bem antecipado conseguiu um preço melhor, mas hoje, se você for entrar hoje pra comprar os defensivos de adubo no preço que está hoje, não está, não está compensando, não está conseguindo pagar a conta, entendeu? Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto pra quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, é, assim, eu quero desejar a todos os produtores aí que estão colhendo aí, que tenha um bom término de colheta, né, que consiga, assim, comercializar o seu produto num preço um pouco melhor e vamos aguardar que realmente o nosso governo consiga aí também fazer com que baixe um pouco o preço do óleo diesel, né, que está também judiando dos produtores, né, e que consigamos também abaixar esse preço, esse preço do adubo, né, que está ajudando, mas desejo aí um bom término de safrinha, né, de colheta e também uma boa safra futura, porque já está chegando, o tempo corre muito, né, já está na hora de começar a preparar para a próxima safra aí que vem, na 22, 23, né, desejar a todos aí que o tempo corra bem e consigamos ter uma boa safra aí 22, 23, né, um grande abraço a todos. Antônio, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente finalizar esses números do milho e também acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí. Um abraço e até a próxima. Esse, o Antônio Isaac Fragalira, ele que é presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Antônio, destacando que já 70% das lavouras do município foram colhidas e aí aquelas expectativas positivas que a gente trouxe aqui no Realidades da Safra, lá no começo dessa safrinha, no começo do ciclo, vão se confirmando com o avanço das colheitas, as produtividades médias estão entre 130 e 150 sacas por hectare, números bastante positivos lá na região. E o Antônio, destacando que apenas algumas áreas sofreram um pouco mais com o ataque de cigarrinhas, mas no geral números bastante positivos para os produtores de Lucas do Rio Verde. Antônio, também destacando que olhando para o mercado, o produtor vendeu um pouco dessa produção lá atrás, com preços na casa dos R$70 a saca, segurou depois as vendas esperando melhores oportunidades, mas hoje o preço abaixou, está na casa dos R$60, então agora o produtor vai ter que se virar, vai ter que fazer essas vendas em patamares menores do que aqueles encontrados lá atrás para quem já tinha comercializado. Inclusive, esse grande número de produção vem encontrando dificuldades logísticas para armazenagem lá na região, Antônio destacando que ainda tem bastante soja nos silos, então milhos sendo armazenados a céu aberto, é o Antônio explicando para a gente que se não chover, não tem perigo, não tem problema de perda de qualidade para esse milho a céu aberto, o problema é se esse milho continuar sendo armazenado dessa maneira até muito lá na frente, depois do mês de agosto, começando setembro, aí as chuvas podem chegar e prejudicar essas cargas, pelo menos por enquanto, não tem esse risco de perda de qualidade na hora da armazenagem. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou relembrá-lo que essa é a última semana para a participação da premiação Melhor História de um Produtor. Você pode entrar agora na home, na página inicial do site do Notícias Agrícolas, por lá você vai encontrar todo o caminho para participar e compartilhar a sua história conosco, não deixe de participar. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os nosso vídeos, Oi, o Tima! Tinha algorithm, E o Tima! Tinha ritualização! Obrigado.